Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus E bora lá para mais um vídeo aqui no meu canal, quero pedir desde já que Deus abençoe a todos nós, né, grandiosamente Que Ele nos guie, que Ele nos guarde, nos proteja, graças a Deus Quero convidá-los, que vocês sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo aqui no meu canal Eu quero convidá-los, a quem não for inscrito, a se inscrever no meu canal Deixar seus likes, né, seus comentários para mim, que é muito importante para mim, para nós aqui na plataforma Porque assim o YouTube vai ver que nossos vídeos estão sendo assistidos, estão sendo, estão gostando do nosso conteúdo, né Que vocês estão assistindo, estão gostando É por isso que a gente sempre pede que deixe o joinha, que deixe o comentário Se for possível, né, compartilhar os vídeos também, é muito importante isso para a gente, na comunidade Com amigos, com parentes, grupos, enfim Quem nos dá, recomendar e ajudar o nosso trabalho aí em frente, né Porque tem um grande ditado que diz Uma andorinha sozinha não faz herão Então nós precisamos do apoio de todos os lados Dos amigos do canal, né Dos amigos que nos seguem Enfim, nós precisamos de amigos Porque aqui na plataforma não adianta ninguém falar que eu não dependo de ninguém Que sem vocês nós não somos ninguém Bom, então muito bem Também eu quero convidá-los Quem gostar do meu canal Se tornar membro Se tornar membro do canal Para poder fortalecer a nossa receita aqui na plataforma Bom, muito obrigada Não se esqueçam de acionar aquele famoso sininho Para poder receber os vídeos quando a gente compartilhar na plataforma Tá bom? Então, muito bem Bom, eu hoje estou meio religiosa Hoje não, sempre estou, meus amigos Como diz o ditado, brincadeira à parte, né Uma coisa que a gente nunca deve esquecer é de Deus E uma coisa eu vou falar para vocês Quando a gente ora Essa semana eu tive, eu ouvi uma pessoa dar um relato bem bacana A respeito da oração, da palavra de Deus É muito importante quando a gente crer em Deus, né Hoje em dia na nossa vida No mundo que a gente vivemos Os cuidados que a gente pede para Deus ter com nossos filhos, com nossos entes queridos Então é muito importante a gente crer nesse nosso Deus vivo As pessoas devem falar Guilmar, mas você não fala da palavra de Deus Mas de vez em quando eu gosto de separar um dia para falar da palavra de Deus E a palavra de Deus, meus amigos Não existe nesse mundo nada mais poderosa do que a palavra de Deus A palavra de Deus é muito poderosa A palavra de Deus, ela é majestosa A palavra de Deus, meus amigos É a que nos fortalece Para nos abençoar e para nos tirar de situações Que humanamente, nos olhos humanos Não conseguiríamos sair Mas se a gente crer Se a gente agir a palavra de Deus A gente consegue Porque eu já vivi situações desse tipo Uma vez eu vi Um pessoal falando num programa de televisão O marido falava da esposa Eu nunca vi fulano orando com tanta devoção Com tanta fé Da forma que eu vi nesse dia O que que tinha acontecido? A família tinha sofrido um acidente E um dos filhos estava em estado grave no hospital Então a mãe, a esposa Se pôs de joelho Orou, 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 orou Incansadamente Até ver o filho Sair de perigo Sair daquele risco Que estava ocorrendo Então, meus amigos Uma coisa que eu quero falar pra vocês Que eu escuto na igreja Que eu frequento com meu filho É que nós não deixamos pra pensar E crer na palavra de Deus E acreditar em Deus Só nesse momento Só no momento da tempestade Só no momento que o barco está ali Aderiu Só no momento que a gente está Naquele perigo A gente está naquela situação Eu sempre falo nos meus vídeos Vamos orar ao levantar E vamos orar ao se deitar Levante da cama Ore primeiramente Antes de se deitar Ore Pra ser No caso A última Atividade sua Do dia Daquele dia Orar pra Deus Agradecer Tem umas amigas Que me seguem Que comentam Nos meus vídeos Que falam Que gostam do meu canal Porque eu falo muito em Deus Eu gosto de falar em Deus Desde que eu me conheço Por gente Deus sempre me livrou De situação Terrível De situação Perigosa Que talvez Sem ele Eu não conseguiria Sair dela Talvez eu tivesse feito besteira Coisas que não tivessem mais Concerto Mas Eu creio que Deus estava ali Me protegendo Me livrando Me guardando E me orientando Mesmo sem eu saber Então a gente agindo A palavra de Deus A gente não tem que temer a nada Existem aqueles momentos Que a gente se entristece Existem os momentos Que o nosso O nosso corpo Né Meu Seu Nosso Adoece Existe A doença ficou A doença chegou No mundo Então a gente tem que saber Enfrentar ela A gente tem que pedir Pra Deus nos livrar dela É ou não é? Eu É muito triste Você ver Eu Eu vivi Longos anos Com meu pai Doente A noite Incomodando É Uma incomodação Que a gente não tinha como Se libertar dela Era Ele estava ali Doente Tendo aquela situação E a gente Estava ali É Tínhamos que pedir Pra Deus Pra aliviar Aquela situação E hoje em dia Eu tenho Meu filho Eu tenho A minha Às vezes Eu me vejo Com uma gripe Forte Com alguma Dor Horrível Meu filho Meu filho Tem uma tosse Quando pega Ele Nossa É muito Preocupante É É algo que a gente Olha pra Deus A gente Dá medicamento Sabe que vai Ficar bom Mas aquele momento Que a gente Está vivendo É horrível Então a gente Tem que se apegar Na palavra de Deus A gente tem que Pedir pra Deus Pra nos livrar Dessas Enfermidades Dessas Essas Pragas do mundo Porque querendo ou não O mundo é cheio De coisas ruins Coisas negativas É ou não é Pensamentos ruins Pensamentos negativos Eu mesma Sou uma pessoa Que as vezes Vem uns pensamentos Tão negativos Mas uma coisa Que eu aprendi Na igreja Que eu frequento Também É O pastor Fala pra gente Quando tiver Um pensamento Negativo Você canta Um louvor Se você estiver Em lugar Purco Cheio Rodeado De pessoas Cante mentalmente Um louvor Porque aquelas palavras Vão expulsar Os pensamentos Negativos Da sua mente Vai entrar A palavra Positiva De Deus Uma palavra Boa É assim Que nós temos Que agir Eu vejo Tantos amigos Meus Aqui na plataforma Nos seus canais Fazendo Coisas Sem ter Muita noção Tipo A gente Se empolga Eu mesma Eu quero Fazer Sozinha Sem meu filho Pra me orientar Porque eu não sou Muito boa Nessa área De informática Né Digital Então Às vezes A gente faz Coisas erradas Aí a gente Tem que Parar e pensar Antes de fazer Porque tem pessoas Que tá já Eu mesma Já vai fazer Três anos Agora que eu tô vendo A possibilidade De pegar Algum dinheiro Dessa Dessa plataforma De pegar Não De receber Porque é meu direito Que eu tô trabalhando Tô guerreando Tô direto Trabalhando em cima Pra poder ter Né Um salário Pra mim Com meu filho E vai E vamos ter Porque Deus Eu não comando E ninguém Quem Quem Crê na palavra De Deus Não tá Aí A deriva Viver Sendo escrava De nada A vida toda Uma hora A escravidão Vai passar Vai parar Vai Vai cessar E aí a recompensa Pra nós Vai chegar E pra vocês É assim também Então vamos acreditar Vamos orar Vamos Crer Que a palavra De Deus É a única Solução É a única Solução Positiva Que consegue Nos tirar Como eu já disse De situações Que humanamente Vendo Não conseguiríamos Sair Sem Sem agir A palavra De Deus Certo Então meus amigos Vamos fazer As coisas Com sabedoria Vamos Pedir pra Deus Sabedoria Vamos pedir Pra Deus Fé Se a gente Está desanimado Se a gente Está Numa situação É Ruim Vamos falar Deus Aumenta A minha fé Faz a minha fé Ferver Vamos sair Vamos me tirar Daqui Por favor Por misericórdia Estenda Suas mãos E venha Pra mim Aja na minha Situação É assim Que nós temos Que fazer Meus amigos Que estão Se afastando Por causa De doença Meus amigos Que estão Se afastando Porque Deu ruim No canal Se vocês Assistiu Meus vídeos E ver Esse vídeo Até ao fim Vocês Aja dessa Forma Pegue uma Bíblia Entra Numa Igreja Ouça Ouça a palavra De um pastor De um padre Não vai fazer Mal Num momento Se não fizer bem Também não vai te fazer mal Certo? Porque eu vivo isso Se pra mim Resolve Se pra mim Dá certo Pra vocês Também vai dar Ok? Então vamos agir A palavra De Deus Vamos Crer Na palavra De Deus Vamos viver A palavra De Deus Porque assim A gente consegue Sair De coisas Erradas Que a gente Acaba Entrando Porque Nós somos Humano Nós somos Falha Nós somos Cargo Então nós Cometemos Erro Nós cometemos Falhas Nós Às vezes Metemos Os pés Pelas mãos Ou vice-versa Né? Aí a gente Tem que Orar pra Deus Pedir calma Sabedoria Pra gente Poder Sair Dessa Situação E Contornar A situação Tá bom? Nossa Meu vídeo Eu falei Eu vou falar Hoje Só uma palavra De Deus Mas eu Acabo Cumpridando Não tem como Eu fazer um vídeo Curto Mas eu não Ligo Vou falar É igual Amiga Minha Quem quiser Assistir Assista Quem não Assistir Vai perder Coisas Boas Certo? Um beijo No coração De todos Eu peço Mais uma vez Que Deus Abençoe A todos Nós E que Vocês Se cuidem Se estão Mal Gente Não se Desesperem Orem Pra Deus Tá? É assim Que tem Que ser É assim Que nós Temos Que agir Ó Beijo No coração De vocês Até o próximo Vídeo Se Deus Quiser E assista O vídeo Por favor Tá? Beijo Pra vocês Tchau Tchau